Música Magic Kingdom Ai que lindo, meu Deus do céu Olha que coisa que me interessa Se essa Magic Kingdom é todo seu Eu acho o parque mais chato de todos Como o céu? E hoje é o dia dela Porque nós vamos para o Magic Kingdom Um parque muito menininha Então hoje é o dia É o dia do Barque Park das Princesas Chegamos e parece que Todo mundo chegou também Que é o dia do Barque Park das Princesas Que é o dia do Barque Park das Princesas Gostaria em cada dia Seja que o mundo é sempre O que é o dia do Barque Park das Princesas Que é o dia do Barque Park das Princesas Da Cinderela Olha Walter Walter Disney Onde está Onde está É brinqueiro de molhar Eu não estou brinqueiro de molhar Eu odeio molhar meu peito Mas eles não Molhou 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 Eita Mais um sonho realizado, né, Ruri? Tô rindo com cachorronômio Credo A gente ainda tem trilha sonora Cessa, você tá vivendo o seu momento, né, Cessa? Seu momento, princesa Olha pra aí Muito Lady Go Muito Lady Go Lady Go Lady Go Só Lady Go Uma loja inteira dedicada ao Lady Go Let it 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 go I am one with wind and sky Let it go Let it go You'll never see me cry Here I stay Here I stay Let the storm rage on The cold never bothered me anyway Let it go Obrigado.